Aê, beleza? Muito bom, vamos lá. Bom dia, Campus Party. Eu pedi para que essa apresentação fosse agora, às 10 horas da manhã, para eu ter o prazer de acordar todo mundo que está dormindo nas barracas. Senão, você vem aqui às 7 da noite, está todo mundo na pegada, já tomou 15 mil litros de café e não vai ter a menor graça. 10 horas da manhã, aprendam. Melhor horário de palestra na Campus Party. Não tem jeito. Eu sou o Alessandro Cunha, sou coordenador de inovação e tecnologia no Liceu de Artes e Ofícios, aonde a gente criou uma nova área de treinamentos chamada Liceu Tech. E no Liceu Tech a gente ministra cursos, entre outras coisas, de internet das coisas. E a grande pegada, o grande objetivo dessa apresentação para vocês é mostrar que essa tal de internet das coisas é um pouquinho mais do que apenas PowerPoints bonitos, apresentações bonitas e slides bonitos. Então, vamos lá. Primeira enquete do dia, 10 horas da manhã, é bom fazer isso, o pessoal vê se acorda. Levanta a mão, o pessoal que está aqui, o pessoal que está sentado nas mesas aí e tal. Quem já ouviu esse tal, desse termo de IoT? Levanta a mão. Excelente, vim no lugar certo, todo mundo sabe o que é a internet das coisas. Então, se todo mundo sabe o que é a IoT, é óbvio que vocês que levantaram a mão já leram esse texto do Mark Wise, publicado em 1992, na revista 92. Segunda enquete do dia, por favor, levanta a mão quem não era nascido em 92. A graças a Deus tem internet, né, para você baixar e ler o texto do Mark Wise. E esse maluco, durante a dissertação de mestrado dele lá no MIT, desculpa, em Berkeley, na Califórnia, ele disse que haverá no século XXI um tal de um computador que vai estar presente em todas as coisas. E, para mostrar os conceitos que ele explorava lá no longínquo ano de 92, ele chamou os colegas de mestrado dele e fez uma demonstração prática, aonde ele sentou numa mesa com uma tecnologia revolucionária na época, uma tal de touchscreen, já ouviram falar disso? Então, eles tinham uns tablets, pai do iPad, iPod, iPod, onde o cara tocava na tela e ele lia informações de uma casa conectada. Talvez a ficha não caiu para vocês, mas essa porcaria desse texto aí é de 92. Em 92, um bando de cara sentou numa sala e demonstrou um tablet com touchscreen acessando os dados de uma casa conectada. E mais, ele pegou, com a tecnologia que tinha na época na mão, fez a leitura do motor que aciona a janela, do ar-condicionado da casa, do sensor de presença. E o texto do Mark Weiser é tão profundo para ciências da computação, que se você ler com todo o devido cuidado, você vai ver que ele disse, a partir do século XXI, quando nós tivermos tecnologias disponíveis, em todos os lugares estaremos cercados por dispositivos inteligentes conectados. E essa cercania de dispositivos ao teu redor vai ser tão forte, tão impressionante, que você não vai se dar conta de que você está cercado por máquinas o tempo inteiro, coletando todas as suas informações. E aí o Mark Weiser batizou isso de computação ubíqua, ou computação pervasiva. E se a gente tivesse seguido os preceitos do Mark Weiser de 92 para cá, essa palestra aqui agora seria uma palestra de computação pervasiva. Nós teríamos aproximadamente umas três pessoas sentadas aqui. Porque uma palestra de computação pervasiva, pelo amor de Deus, que nome é esse? Tudo mudou quando alguém de marketing se meteu na coisa. E aí aparece o nosso querido Kev Ashton, do MIT, agora sim, fazendo uma palestra para uma empresinha que talvez vocês já ouviram falar, uma tal de Procter Gamble, que entre outras coisas faz fralda. E ele disse que aquela ideia revolucionária do Mark Weiser, em que vai ter um computador em tudo quanto é coisa, vai tornar as coisas conectadas na internet. E nasce o termo Internet of Things, Internet das Coisas. E a partir daí, ganha-se um viés de construção de dispositivos conectados impressionante. Além de ser coordenador no Liceu, eu trabalho numa empresa, a Avnet, que distribui componentes eletrônicos pelo mundo. E a gente faz suporte de engenharia para as empresas que desenvolvem produtos. Eu vou mostrar alguns desses produtos aqui durante a apresentação. e eu viajo muito para os Estados Unidos para fazer treinamento de atualização. E olha que bacana. Em 2010, eu assisti a uma palestra, quarta, quinta, sexta, enquete do dia. Que ano que nós estamos agora? 19. Nove anos atrás, eu assisti a uma palestra de um cara dizendo que a IoT vai revolucionar o negócio. E vai ter geladeira conectada, carro conectado, casa conectada, tudo conectado. Mas, nesse tal longínquo ano de... Todo mundo já era nascido em 2010, né? Já? Não? O senhor não era nascido em 2010? Então, temos gente com nove anos de idade aqui. Nesse longínquo ano de 2010, isso tudo era um PowerPoint bonito. Dizendo que ia ter uma geladeira conectada, por exemplo. Passou um tempo, eu fui de novo para os Estados Unidos, e qual não foi a minha grata surpresa ao perceber que eu pisava o pé num Walmart, numa Best Buy, numa Home Depot, numa Fry's, são todas lojas de conveniência americanas que vendem toda aquela traquitana do sonho americano, e encontrar, de verdade, à venda, uma geladeira conectada, uma lâmpada conectada, um sistema de controle de automação de casa conectada. Peraí. Dez horas da manhã, estamos puxando muito do pessoal que acabou de acordar, mas você precisa tirar uma mensagem importante daqui. O que em... Em se funcionar... O que em 2010 era apenas um PowerPoint dizendo que iria existir um equipamento conectado que fazia isso em 2015, 2015, 2015, 2015, 2015! Ajuda nós aí que o negócio não está passando. Ah, passou. Em 2015, virou produto real. Pera um pouco. Você tem ideia do quanto ganhou de dinheiro, grana, bufunfa, o cara que inventou a pulseirinha que mede os batimentos cardíacos e que vê o exercício que o cara está fazendo e que vê esse dado na nuvem e que tira uma inferência matemática de como está o comportamento dele. Isso é grana. Uma pulseira dessa inteligente como, por exemplo, a Fitbit vendeu nos Estados Unidos vendeu nos Estados Unidos alguns bilhões de dólares. Paga o salário de um bando de desenvolvedor de sistemas embarcados, de nuvem, de computação. tem grana envolvida aqui. O que antes era um simples e mero PowerPoint está começando a virar produto. Sacou? Muito bem. E aí, pena que deram apenas meia hora para eu contar umas histórias aqui, mas se deixassem só com esses quatro slides que tem aqui, eu conseguiria falar uns três dias. porque para cada área dessa que você está vendo já existem produtos e projetos reais de internet das coisas implementados e funcionando. Quer ver? Vamos falar de produção industrial, por exemplo? Se a gente conseguir nas empresas, nas indústrias químicas, mecânicas, metalúrgicas, conseguir ver quando entra o insumo, o que é feito com esse insumo, qual é o consumo desse insumo instalando dispositivos e sensores e eu tiver uma rede de comunicação robusta aonde eu meça quem é o usuário, quem é o operador, quem é o cara que está mexendo naquele insumo, em que timestamp, em que hora do tempo, fazendo que operação, eu tenho, por exemplo, uma rastreabilidade de como aquele produto foi feito para um controle de qualidade, só para ficar num exemplo bem básico, isso é essencial. você garante, por exemplo, que aquele produto é bom, funciona, e se teve algum problema de fabricação, dois cliques num dashboard bem feito, você tem a capivara inteira do que aconteceu durante aquela produção. Talvez vocês não estejam entendendo, mas você tem ideia de quanto uma down química, por exemplo, pagaria por um sistema desse, em que ele tem em tempo real o que está acontecendo na planta dele? meninos e meninas, isso é grana, isso é dinheiro, isso paga o salário de vocês e nosso. Se a gente for para, dizem que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não é isso? Não tem alguma propaganda rodando aí com isso? Então, já pensou se você chega lá no Mato Grosso, tem alguém no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul aqui? Aê, galera, essa é para vocês, 10% é nós, 10% é nós do case que eu vou contar. Você acha um grande produtor de soja, para ficar só numa das culturas que tem lá no grande estado do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, você pega um cara de soja, e aí você bate na porta desse cara e fala assim, ó, eu sei fazer um sensor, que eu enfio no solo esse sensor, e eu levanto alguns parâmetros físico-químicos da terra. Por exemplo, eu sei a umidade que tem na terra, eu sei a quantidade de potássio que tem na terra, eu sei a quantidade de cálcio, eu sei a temperatura, e aí você chama um engenheiro agrônomo, eu não manjo nada disso, tem algum engenheiro agrônomo presente aqui na palestra? Não? Um engenheiro agrônomo, meu amigo lá do fundo, você contrata aquele cara lá, ó, já 10% da consultoria é nossa, beleza? E ele vai te mostrar que para soja, você precisa ter um nível de potássio X, de cálcio Y, de temperatura tal. E aí, com esses sensores espalhados nas glebas de terreno, você liga e desliga o irrigador, você corrige o solo, e você faz um aproveitamento do fertilizante que você aplica. Espera aí, eu preciso traduzir essa baboseira técnica para algo mais palpável para a minha galera do Mato Grosso, Mato Grosso, o Mato Grosso ganha dinheiro. Você vira para o cara lá que produz e fala para ele que se ele gastar alguns milhõezinhos de reais, cinco milhões de reais para pegar a plantação dele inteira e mapear e jogar esses dados num sensor e jogar num dashboard e meu amigo lá calcular o que ele precisa fazer, ele aumenta a produtividade em 20%. Será que vocês estão entendendo o que é aumentar a produtividade em 20% para um cara que tem alguns quilômetros quadrados de plantação de soja? Vocês não estão entendendo? Eu vou traduzir. O cara compra uma carreta de Hilux no final a mais só com lucro obtido. Meninos e meninas, de novo, tem grana aqui. E de novo, já tem... Isso é real. Isso não é PowerPoint apenas. E aí uma coisa divertidíssima é ficar entrando no oráculo oráculo para quem não sabe é o Google e buscar o que os caras dizem a respeito do futuro dessa tal de internet das coisas. E aí você vai achar os dados mais absurdos. Grandes empresas como a Cisco chutam que até 2020 a gente vai ter 6 bilhões de dispositivos conectados na nuvem. A Gartner diz que vai rodar mais de 300 bilhões de dólares só nessa tal de IoT. o pessoal que fabrica sistemas celulares como 2G, 3G, 4G, Narrowband, IoT, 5G, etc. Diz que há um mercado de pelo menos 2 trilhões de dólares. Quem está ganhando grana com isso de verdade agora? Meninos e meninas, se vocês não acordaram para isso ainda, há um campo vasto de produção de equipamentos, de produção de tecnologia, de análise de dados, de produção de dashboards que vão fazer esses números virarem reais. Se você pesquisa um pouquinho mais, você vai ver institutos que pegam essas áreas e dividem em aplicações. Logística, industrial, revenda, automação, veículos. Tem grana para todo esse lado. e aí vem um pouquinho do que eu tenho vivido e eu trabalho com sistemas embarcados há muito tempo, mais de 20 anos, fazendo projetos de coisas que hoje são chamadas de IoT e tem alguns dados muito interessantes. Quer ver? Para quem era nascido em 2004, você tinha telefone celular em 2004? Se você tinha, como era esse telefone celular? Eu tenho um dado antigo que chegou só até 2014, mas eu posso lhe afirmar, o meu telefone atual, 2019, tem muito mais poder de processamento e faz muito mais coisa do que esse cara em 2004 fazia, com um preço menor. Sensores. Eu fiz mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá no ITA. E eu me lembro do longínquo ano de 2002, quando entrei lá, que eu encontrei o professor Carlos Nascimento, que foi meu orientador, ele falou, vamos fazer um robozinho? Vamos fazer um robozinho legal. E aí a gente pegou e precisava de um sensor inercial que media como aquele robô se comportava. E eu fui cotar quanto custava trazer esse sensor. Bicho, custava 6 mil dólares. Uma porcaria desse tamanho que media os dados do robô. É claro que eu não consegui trazer essa peça, não teve verba. Tive que fazer de uma outra maneira. só que eu te digo, hoje na Avnet, eu vendo um chip que é muito menor e que tem muito mais poder de processamento do que era aquele sensor da época e ele custa 3 dólares. 3 dólares. É impressionante como isso está numa velocidade. Quanto você pagava por 1 mega? 1 mega em 2004? Acho que não existia, né? 1 mega de internet em 2004. Você tinha que ser latifundiário para ter 1 mega de internet em 2004. Hoje, em casa, eu acabei de mudar por um ponto de fibra da Vivo que eu pago 70 reais por mês para ter 200 mega. Essa largura de banda permite que aplicações mais e mais pesadas se desenvolvam. Quanto custava um processador da Intel em 2004? E quanto custa hoje um processador? A redução de custo foi absurda. Miniaturização, estrutura para tratamento de dados, etc. Quer dizer, tudo isso contribuiu para a gente chegar no estágio que a gente tem aqui. Eu adoraria que eu apertasse e o negócio fosse. Ela é legal. Aê! Opa, foi demais. Volta, volta. Volta. Aê! Ficou fácil aqui. Muito bom. O dispositivo é IoT. Aê, garoto. E aí, esse número é para chamar a atenção de vocês. A McKinsey fez uma pesquisa de onde é a área de tecnologia com maior foco em pesquisa e com maior quantidade de grana sendo investido. Terceiro lugar, essa tal de IoT. Só perde para computação móvel, internet móvel, telefone celular, aplicativos e para inteligência artificial. Então, sim, é um hype, é um momento, tem muita empresa investindo e, por favor, não acreditem em nada do que eu falo aqui durante a palestra. Tira a foto, pega o slide, vai pesquisar, vai numa Home Depot e veja o tanto de produto e projeto real que já existe lá. Ok? Para tentar justificar um tiquinho tudo o que eu estou falando, deixa eu trazer uns dados bem impressionantes sobre essa tal dessa área de tecnologia. No longínquo ano de 2001, quem eram as top five empresas americanas em termos de faturamento? Uma empresa que faz energia elétrica e equipamentos para energia elétrica, uma empresa de petróleo, uma empresa de revenda, um banco e uma tal de Microsoft que fazia Word, Office, Windows. Se a gente vê ao longo dos tempos, 2017, cadê o banco? Cadê a petroleira? Cadê a empresa de revenda? A empresa de revenda está aqui. Foi tudo para o modo online com um foco gigantesco em internet das coisas, inteligência artificial. Se vocês não olharem para esse Snapchat aqui, para essa foto e não verem que o mundo está mudando e que tem oportunidade ali, olha o tanto de grana que tem ali. Ok? E, só para pegar aquelas cinco, lucratividade de cada uma delas ao longo de uma série histórica de dez anos. Tem aquela brincadeira do Volta para o Futuro, o Marty falando com o Dr. Brown, precisamos voltar para dois mil e não sei quanto para fazer o quê? O cara falava bitcoins, comprar bitcoins. Não, filho, volta para dois mil e não sei quanto e compra a ação. Aqui, nesse momento, compra a ação da Apple, compra a ação do Google, compra a ação da Microsoft, da Amazon, do Facebook. Olha o crescimento do que você ia ter. Invista nesses caras. Ok? Só para dar uma dimensão do que a gente está falando, só o que tem em caixa na empresa da maçã dava para comprar 132 mil Bugatti Veyron. Dava para fazer 1.600 filmes do Harry Potter. Meu Deus, vai gostar de Harry Potter assim lá em Cupertino, né? Dava para comprar todas as Major Leagues dos Estados Unidos, cara. A NFL, a NBA, a de hockey, a de futebol. E ainda sobrava um troco para contratar atleta. Só a empresa da maçã. Imagina se a gente conversar sobre a Amazon, por exemplo, né? E aí algumas coisas que estão levando a esse movimento mundial, né? Carros elétricos, processamento de voz, realidade aumentada, telefonia celular 5G. Tudo isso são elementos que, desculpem, garotos, garotas, não dependem de mim, não dependem de você. A indústria vai enfiar o 5G em você, quer você queira ou não. Vai ter um momento que você vai na localiza, vai na hertz, vai na movida, e vai ter uma porcaria de um carro elétrico para você alugar. Quer você queira ou não. Sacou? Esse hype está vindo aí e vai passar por cima da gente com o rolo compressor. Cabe a vocês todos que estão ouvindo eu falar esse monte de bobagem aqui na Campus Party? Pensar em como que você surfa nessa tal dessa onda dessa IoT. Como que você pega esses dados e faz ele virar realidade, faz ele virar um produto matador. É para vocês saírem daqui 10h30 da manhã no final da minha palestra incomodados, fazer aquele desgraçado, mostrou um monte de coisa que dá para eu ganhar dinheiro. Sacou? Sacou? Eu preciso acelerar aqui que tem uns dados importantes. Isso é legal. Só para dar um exemplo de como essa tal dessa IoT está perigosa. Que ano que nós estamos? 2019. Obrigado. Em 2019, na verdade em 2012, minha esposa comprou um carro japonês, um tal de Honda Fit. E esse Honda Fit veio com uma novidade tecnológica para a época. Um botão chamado Cruise Control. Eu pegava o carro, ia lá para Campinas, apertava esse botão e eu tirava o pé do acelerador. E o carro acelerava naquela velocidade que eu coloquei. Hoje, 2018, 2019, já tem um carro com a segunda tecnologia. Ele tem um radar na frente em que ele vê se o carro da frente está freando ou está acelerando e ele ajusta a minha velocidade de acordo com a posição desse carro à frente. Sacou? Já tem mais tecnologias vindo. Por exemplo, nesse momento, eu posso tirar os pés do comando, mas tem que manter as mãos. Numa próxima etapa, eu já posso tirar as mãos. O autopilot segue as curvas, mede o carro da frente. Num próximo momento e não está muito distante, eu vou poder olhar para o lado, esquecer de olhar, porque o sistema de radares consegue ver o que está ao redor e consegue fazer toda essa condução. Mamacita, mamacita, sem o cérebro. Num futuro muito próximo, eu só entro dentro do carro e deixo ele me levar. E você olha para isso e fala assim, isso aí é só um slide, só um powerpoint, nunca isso aí vai ser verdade. Coitadinho de vocês que nunca andaram num Tesla para ver como isso é real. Como isso funciona. Como isso já está sendo implementado. E como tem gente ganhando dinheiro fazendo esse sistema funcionarem. Por que vocês não estão ganhando dinheiro com isso? Porque estão sentados nos computadores de vocês postando coisas no Facebook? Na rede social? Para ganhar likes e hashtag? Vai fazer um sistema desse, velho! Tem gente precisando de galera com vocês, com a inteligência de vocês, para fazer esse negócio rodar de verdade. Tem grana aí. Acredite em mim. No futuro próximo, a condução de veículos vai ser algo similar a isso. Vou pular isso aqui, vou pular isso aqui, vou pular isso aqui, porque já deram aqui. Eu quero só fazer uma última apresentaçãozinha aqui, para você mostrar como isso é real. Nessas viagens que eu fiz para as Terras do Norte, apareceu lá em 2014, 2015, um projeto de Cidade Conectada. E nesse projeto de Cidade Conectada, sempre vem à tona o tal do poste conectado. E esse poste conectado era um poste que media as coisas que aconteciam na via e fazia com que a cidade se tornasse inteligente a partir de sensores que estavam nesse poste. E a tal da Intel fez até um trial lá na Indonésia e na China, mostrando em cidades pequenas que isso funcionava. E o tal do poste da Intel era muito inteligente. Ele lia um monte de dados, via o comportamento de tráfego, ligava as luzes, mas de novo, meninos e meninas, nesse ano aí desse PowerPoint, isso era apenas um PowerPoint e um trial feito em uma cidade pequena. Nada muito grande. Tinha até o que esse poste tinha que ter, sensor de terremoto, sensor de inundação, captava o som, tinha câmera, falava com as pessoas, um slide mostrava a propaganda e pagava a implementação do sistema, transmitia os dados, etc. Bom, PowerPoint. Teve protótipos bonitos, tal, tal, tal. Legal. Vamos falar do mundo real? Qual não foi a minha surpresa quando, ano passado, ao ir numa conferência em São Francisco, eu descobri a empresa, cadê o mau nome da empresa? Eluminocity, vendendo o tal do poste conectado. já não era mais um PowerPoint, já era um produto com sensores, com sensores, com luminosidade, em que você instalava, ligava, detectava um monte de coisas e fazia, por exemplo, coisas assim. Estou numa rua, à noite, três da manhã, não tem ninguém e o sensor detecta isso, dimeriza a iluminação para 20%. Chegou um carro, tem um sensor de radar de altíssima velocidade no poste que vê que alguém está andando e esse radar detecta um animal, detecta uma pessoa, detecta um veículo e ele dimeriza para 100%. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo falar. Se eu conseguir reduzir essa iluminação a 20% durante todo o período de madrugada onde não tem gente passando, você tem ideia da economia de energia elétrica que é gerada para a prefeitura da cidade que tem esse poste? Será que você consegue fazer uma conta de padaria aí e ver que em três meses um sistema desse instalado se paga 100%? É disso que a gente está falando, cara. É disso que a gente está falando. Para fechar, antes que o próximo palestrante me bata, eu queria recomendar uma leitura para vocês. Revista American Science, aquela mesma que o Mark Wise publicou no longínquo ano de 91 o artigo sobre o computador do século XXI. Há dois anos ela publicou esse artigo. Extrasensory Perception. E nesse artigo desses autores, o Jameson e o Joseph, eles fazem uma leitura do que essa porcaria dessa IoT pode causar para você num futuro muito próximo. Ele diz que se eu pegar um prédio de escritórios conectados, enfiar sensor em cima de cada baia, em cada cadeira, em cada mesa, em cada corredor e eu começar a ver a temperatura corporal das pessoas que sentam ali e regular o ar condicionado de acordo com a temperatura corporal. O cara levantou, foi no banheiro, ele dimeriza a lâmpada para diminuir. O cara foi no corredor, ele já liga a máquina de café porque ele aprendeu que aquele cara toda vez que levanta naquele horário vai tomar café. o prédio ganha vida e com essa vida ele começa a aprender com os ocupantes e fazer com que os ocupantes interajam com o prédio. Meu amigo, você fala isso é powerpoint para o senhor, isso não existe, você entra no CB Insights, é um site que mostra compilações de empresas, todos esses ícones que você está vendo aqui são empresas que fazem produtos reais para as áreas que estão ali. Você quer arranjar um emprego nos Estados Unidos? Quer trabalhar lá? Entra nesse site, clica aqui e manda um currículo para você fazer robôs que cortam a grama automatizado para casa. Ah, no Brasil não tem isso, mas lá em Boston está cheio de casa querendo um robozinho automatizado para cortar a grama para ficar em um exemplo besta. sacou? É isso, cara. Você assistiu essa série? Você está achando que tudo que está ali é Hollywood? Bobinho, você não sabe de nada, cara. Quem assistiu o episódio das abelhas? Sem spoiler, sem spoiler, só levanta a mão. Bicho, eu fico doente com aquele episódio, eu sei tudo que precisa ter dentro daquela abelha para ela existir de verdade. Quem é o micontrolador? Quem é o sensor? Quem é a nuvem? Quem é... Cara, eu tenho um diagrama de blocos daquela abelha na minha cabeça. Você acha que aquilo é ficção científica? Que é Hollywood? Desculpa, você não sabe de nada, inocente. Era isso para hoje. Obrigado, galera. Obrigado.